Fala pessoal, Roberto Pedraça trazendo hoje pra vocês aqui como você pode aumentar sua serotonina em 500% em apenas uma semana. Se você colocar tudo que eu tô falando aqui em prática, com certeza vai aumentar aí a sua serotonina lindamente de modo natural, tá? 90% do que eu vou te falar hoje você pode fazer até mesmo a partir de agora na sua vida, ok? Então eu vou começar a primeira dica, assim vai fazer cada vez mais assim, vai aumentar cada vez mais a potência, tá? Primeiro a gente vai pras dicas mais ali no estilo pseudociência, umas coisas mais subjetivas, ok? E aí a gente vai aumentando cada vez mais pra chegar no ápice. E no ápice aí que a gente vai fazer uma coisa bonita, ok? Se você tá interessado em mudar a sua vida, porque querendo ou não, serotonina é o hormônio da felicidade. Quanto mais serotonina você tem de forma natural, ok? Existe uma diferença muito grande entre você forçar o aumento de serotonina tomando aqueles famosos SSRI e a serotonina que você ganha naturalmente. Por que a serotonina que você aumenta naturalmente é diferente da serotonina que pode até mesmo causar a síndrome de serotonina? Porque é uma coisa que o corpo ele sabe. Por exemplo, se eu tô precisando, ok, eu aceito. E o que eu não tô precisando, eu vou e deixar ir embora. Então você não precisa ficar preocupado. Muitas pessoas perguntaram no meu outro vídeo, Roberto, a síndrome da serotonina, será que vai me fazer mal? Não tem nenhum problema com essas dicas aqui que eu vou te passar, ok? Porque se o seu corpo já tá produzindo serotonina de uma forma ali saudável, a única coisa que vai fazer é não vai conseguir aumentar a produção de serotonina, ok? Então fica tranquilo, fica sossegado e vem comigo aí no vídeo. A primeira dica que eu tenho pra você é a pseudociência, tá gente? Não existe nada comprovado em relação a isso, mas vem da cromoterapia. O que é cromoterapia? É a ciência das cores. Esse daí pra aquele pessoal que é emo, pra aquele pessoal que é gótico, pode ser difícil. Mas use roupas claras. Você pode até ver que no começo do canal, anos atrás, eu usava tudo roupa preta, camisa preta, tudo preto. Mas usando roupas claras, qual é esse poder que tem nas pessoas e que tem em você? Vai fazer você ter um bem-estar maior. É ou não é? Você tá gostando mais de mim aqui com as roupas claras ou com as roupas escuras? Deixa seu comentário aí. Roberto, tô sentindo mais aliviado com você nas roupas claras. Se você acha que eu tô viajando demais aqui na bananinha, na batatinha, então não tem nenhum problema. Você comenta aí embaixo também. E eu vou continuar usando essa roupa aqui porque faz bem. De acordo com a cromoterapia, principalmente ocitocina e serotonina são aumentadas quando você usa roupas claras. Mas, na verdade, de preferência é pra usar amarelo, tá? Eu não tenho muita roupa amarela, então vai azul mesmo. Aqui tem uns abacaxis aqui. Aí os abacaxis que tem também aqui é o bromelano, né? Então faz bem ao seu intestino que tá relacionado com a última dica. Mas vamos agora pra segunda dica aumentando aí e dobrando, na verdade, a importância. Porque é uma coisa super e mega hiper importante. É exercício. Exercite-se todos os dias. Exercício que faz o seu coração bater mais rápido, principalmente pela manhã. Ok? Pode ser um jogzinho, uma corridazinha tranquila. Nada de ficar ali chegando nos 200 batimentos por mês. Não. Ali uns 130, 140 ali no processo de 10 a 15 minutos. De preferência 20, é claro. Mas todo mundo tem coisa pra fazer, então não precisa exceder o que você pode fazer. Mas, se você fizer isso, o que é que vai acontecer no seu corpo? Você vai ter um pico de cortisol gigantesco, tá? O cortisol é um hormônio de estresse, todo mundo sabe disso. E ele vai acontecer quer você queira ou não. Não existe acordar sem cortisol, ok? Você precisa de cortisol pra acordar, porque é o cortisol que vai te dar energia. Mas olha só que bonito, olha só que maravilhoso. Depois de você usar esse cortisol aí, vai acontecer que o corpo vai querer aumentar a serotonina pra você entrar em homeostase. É por isso que muitas vezes, depois de você fazer um exercício gigante, você tá lá em casa, você tá relaxadão, tá tranquilo. Porque além de endorfinas, você também vai ter a sua serotonina. E a serotonina, ela te ajuda a ficar mais calmo, ok? E aí que nós vamos pra terceira dica. Ou seja, nós viemos agora da roupa, falamos o exercício, tá completo esse vídeo, né gente? Tá merecendo o like, então deixa o seu like aí, porque eu tô muito feliz em fazer esse vídeo. O terceiro, agora, pra aumentar ainda mais essa bela da sua serotonina, é gratidão. Exatamente isso. Gratidão. Então, Ro, se você não acredita em mim, se você fala, não, gratidão é perda de tempo, é de gente que quer apenas pensar positivo, eu sou realista. Olha, ter gratidão e ter pensamento positivo é duas coisas totalmente diferentes, tá? Porque ter gratidão é por aquilo que é um fato na sua vida. Você tá respirando, isso é um fato na sua vida. Você tem um dispositivo eletrônico, isso é um fato na sua vida, ok? Não tô dizendo que você não tem conta pra pagar, não tô dizendo que alguma coisa ruim não aconteceu na sua vida, mas você, ao invés de ficar se preocupando apenas com o que você não tem, você pensar no que você tem, vai fazer uma mágica na sua vida, uma mágica pura da ciência. Por quê? Pega o seu dele aí, pega o seu dele aí, nesse momento aí. Aponta pra uma coisa que você é grata e fala, obrigado por isso. Eu tô apontando pra minha mochila ali, minha mochila da Converse, que há um tempo, amo muito ela. Obrigado por aquela mochila da Converse. Obrigado pelo carvão que eu coloquei aqui no meu quarto pra tirar o cheiro de tinta. Obrigado por essa câmera, esse iPhone SE, não é nem iPhone 13, é iPhone SE. Obrigado por esse iPad que tá me ajudando aqui, obrigado pela minha porta, obrigado pela iluminação e o que é que tá acontecendo? Eu tô ficando mais feliz, tô ficando mais tranquilo e você pode sentir isso. Você precisa entender que a serotonina é o hormônio da satisfação. Se você não tá satisfeito com as coisas que você tem, então sinto muito, você não vai aumentar a sua serotonina, mesmo que você taque remédio dentro de você, aí você vai forçar, né? Mas é eu que eu tô falando, né? Aqui, se você chega no limite, tá tranquilo. O corpo não vai mais aumentar. Se você usa o remédio, aí ó, já era. E agora que a gente vai pro quarto, nesse quarto ponto, é mais poderoso do que a gratidão? É, mas use com muita moderação, porque aí nós vamos passar, ó, pro bom e velho aqui, ó. Ah, menina. 5-HTP, quem diria, hein? Quem diria, joguei o 5-HTP no ralo e agora tô usando 5-HTP de novo? Que palhaçada é essa, Roberto Pedraça? Você mudou de ideia? Olha, contra fatos não há argumentos, tá? 5-HTP, ele é imensamente poderoso, por quê? Porque ele é basicamente o triptofano, já ali modificado pra entrar mais fácil no seu sistema digestivo e tem um poder muito maior do que qualquer coisa natural que pode acontecer. Ele é natural, é claro, né? Mas, assim, é uma coisa diferente do triptofano, né? Então, eu falo mais disso aqui, ó, nesse vídeo aqui do triptofano, da serotonina, mais pra comida. Mas o que eu posso te falar é isso, do 5-HTP. Mas, ao contrário, né? E aí que eu chego nos 90% aqui, que eu falei 90%, 100% natural. Quer dizer, 90% natural. E, claro, tem alguma fabricação aqui, tem algum processo, tá? E, por causa disso, como é uma coisa, assim, processada, uma coisa refinada, talvez não vá muito bem com todo mundo. Mas, é fato, tá? É fato puro de que o 5-HTP, ele vai te ajudar a aumentar a sua serotonina e é no processo de uma semana. Em sete dias ali, você pode simplesmente dobrar, triplicar a sua serotonina usando 5-HTP. 5-HTP sozinho? Não. Nada faz milagre. Nem remédio faz milagre. Mas, é poderoso? Sim. E o 5-HTP só perde só para a quinta, a quinta modalidade, a quinta dica de produzir serotonina. Porque isso daqui, meu amigo e minha amiga, isso daqui é natural. Aqui é a quinta, aqui, ó, a dieta, tá? A sua serotonina, aqui, ó, ela é produzida no seu intestino, no seu trato digestivo. Então, isso daqui, ele vai estimular, olha esse ovo, um quilo de ovo aqui, gente. Olha só, olha um quilo de ovo natural aqui, gente. E é barato, e é barato. O pessoal não se toca disso. Mas, isso daqui é rico em triptofano. Você mistura isso daqui com carboidrato, vai fazer maravilhas no seu corpo, ok? A dieta é a coisa mais potente que você pode fazer. Inclusive, cortar alguns alimentos que cortam a produção de serotonina. O principal que acaba ali, cortando a sua produção de serotonina, é o café. Por quê? Porque o café, ele aumenta drasticamente o seu cortisol. E como eu falei na dica número dois, cortisol e serotonina são antagonistas. Eles não combinam. Por isso, se você vai comer o seu arroz com ovo, evita ali, ó, por exemplo, coloca o arroz com ovo à noite e toma o seu café de manhã. Se você até mesmo puder, ó, vê esse vídeo aqui que explica porque que é bom você parar de tomar café de vez e viver a sua vida feliz, tá? E é isso aí. Eu espero que você tenha gostado muito. Se você quiser aumentar ainda mais a sua serotonina, ok? Veja esse vídeo, tá? Veja esse vídeo, se inscreva no canal, compartilha essa ideia com o povo brasileiro e um forte abraço. Até mais, tchau!